Música População não tá nem aí para a velha política Análise da notícia Olha, por exercer a função de repórter político ao longo das últimas três décadas Sou bastante indagado sobre as eleições do próximo ano Aliás, isso sempre acontece em ano eleitoral ou fora dele, né? Eu não sei o que dizer O cenário anda tão nebuloso Estado em situação falimentar Em investigações a rodo Que só dá para afirmar que a eleição majoritária está em aberto Descobri a pólvora Com um detalhe importante, hein? A eleição está em aberto para o governo Tanto para o governo Como para o Senado da República Jornalista também gosta de perguntar, né? E a quem indago sobre o pleito do ano que vem A resposta é a mesma O quadro está indefinido A eleição está aberta Ou Tudo pode acontecer Ou nada Para o governo Temos uma eventual tentativa de reeleição Do governador Robinson Uma possibilidade de candidatura Do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Uma quase certa presença da senadora Fátima Bezerra Como o nome do PT Mais um lançamento do professor Robério Paulino Do PSOL E os demais postulantes São incógnitas Ninguém ainda sabe Quem vai se apresentar Correndo por fora Nesse cenário aí para o governo Surge a alternativa de Cláudio Santos Embargador Que viu a mosca azul Mas que ainda não pousou na sopa de ninguém Para o Senado da República Temos Dois nomes tradicionais Da política local Zé Agrippino Maia E Garibaldi Filho Suando A camisa No caso a camisa com terno Para manter acesa A chama de suas lideranças No Emaranhado De notícias negativas Envolvendo A classe política local E nacional Até o momento Agrippino e Garibaldi São nomes fortes Para o pleito senatorial Sem dúvida Mas perderam a condição De imbatíveis Que ganharam E se verificou Ao longo do tempo Ninguém surgiu ainda Para ameaçar A reeleição Dessa dupla De políticos tradicionais Mas Isso pode ocorrer Por que ninguém Desponta como favorito Para o pleito Do ano que vem Seja para o governo Seja para o Senado Eu arrisco Apontar Três motivos A situação Valimentar do Estado Repito As investigações De corrupção No âmbito nacional E no âmbito local Também E a meu ver Um dos mais Importantes motivos A fadiga De material Cansaço Do eleitorado Nossa classe política Envelheceu Não se renovou E a verdade É que estamos Carentes De novas Lideranças Porque a população Isso está demonstrado Em pesquisas Anda se desconectando Da velha política É que está fazendo Não se renovou Não se esqueceu De novas